Mas eu entendi que o meu público, ele não gosta daquela coisa, assim, do marketing muito pesado, né? Eu não me importo. Hoje eu sei o que a pessoa tá falando, eu sei o que ela tá falando pra vender e se eu não interessar pelo produto, eu vou comprar, independente se ela tá falando, enfim, X ou Y. Mas tem muita gente que ainda não tem essa maturidade de entender que o marketing precisa ser feito. E o meu público é um público que gosta muito do marketing mais leve, sabe? Porque não entende muito aquela coisa muito pesada. E a gente fez tudo no orgânico, sem tráfego. As pessoas vão olhar e falam, caramba, Carol está estudando com um cara que é super referência. E aí a gente volta e consegue aplicar isso em cursos online, em cursos presenciais, em trazer, na verdade, trazer aquele curso pra quem não pode ir pra lá. Então, eu tenho alunos do mundo todo porque o online me proporcionou muito isso. O que eu fiz, né? Eu vi um curso que eu queria fazer lá, aí fiz o curso e abri a turma. Então, eu sempre fui assim, ah, vou estudar e vou dar aula, né? Conciliar as duas coisas. Então, tudo isso por conta do online. Mês que vem, a gente tá indo para Boston. Olha só! Fancy! Fancy, muito fancy. E isso, assim, traz um retorno pra mim muito grande de confiança dos alunos. Então, quando eles veem que eu tô estudando, né? Eles falam, ah, Carol tá se aperfeiçoando. Peraí, eu preciso aprender com ela coisas novas também. Então, é bem princípio, sabe? Eu sou Carolina Mello e o Hotmartcast começa agora. Olá! Esse é mais um Hotmartcast. Eu sou a Dani Bianchini. Tô aqui acompanhada pela primeiríssima vez com Silvia Prata. Bem-vinda! Obrigada, Dani. Eu sou a Silvia. Talvez você já tenha me visto aí no seu Instagram, em algum anúncio. Tô muito feliz de estar aqui hoje com a Carol e com a Dani. Muito bom! E Silvia já falou aqui da nossa convidada Carol, que é uma confeiteira de mão cheia que ensina pessoas do mundo todo a fazer doces incríveis. E com os seus cursos, ela ganhou a última Black November. Foi uma das ganhadoras. Olha só! Uau, né? Que responsabilidade! Que responsabilidade! Que prazer ter você aqui, Carol! Prazer todo meu. Tô muito feliz de estar aqui. Assim, nem parece, né? Tipo, ah, ganhou alguma coisa. Mas, de verdade, tô muito grata, muito feliz de estar aqui. É isso. E pra falar de um assunto que todos gostamos muito, né? Confeitaria. Comida, né? Doce. Eu acho que o doce dá um abraço, assim, na gente. Então, é um assunto gostoso, literalmente. Literalmente. Eu sou muito da crença de que comida é afeto, é união entre pessoas, é um momento de compartilhamento. E o docinho, então, pra mim, tem o meu coração especial pra ele. Então, tô super feliz aqui. Eu tô muito grata de estar aqui. E tô ansiosa, assim, pelas perguntas, pelas conversas, né? Pelos assuntos que vão vir à frente. É doida pra compartilhar a minha história. Então, é isso. Acho que a gente pode ir fluindo, assim, comendo docinhos, falando sobre doces. Vai ser uma conversa bem gostosa. Não, a gente vai sair daqui e vai ter que ir direto, né? Comer um docinho. Comer um docinho, sim. Carol, mas você nem sempre esteve no mundo da confeitaria. Não. O que você fazia antes? Como que você caiu na confeitaria? Eu era comissária de voo. Eu trabalhei 10 anos como comissária de voo. Que legal. E... É. Se sente a dor no fundo da alma. É. É. Assim, hoje eu sinto falta, entre aspas, né? Mas foram 10 anos na aviação, passando 10 dias em casa por mês só. Então, tem o ônus e o bônus, né? Da profissão. Mas eu gostava bastante, assim. E isso me possibilitou conhecer... É meio que lixê falar isso da aviação, mas diversas culturas, e realmente. E aí, a empresa que eu trabalhava faliu. Eu... Pode falar o nome da empresa? Agora eu tô aqui tentando adivinhar qual faliu. A Vianca. A Vianca faliu? A Vianca do Brasil faliu. Olha, não sabia. Faliu. Faliu não pagou a gente. Eita. Pode continuar. Tudo bem. Pode. Não vou fazer nenhuma reivindicação. A gente teve recentemente um advogado de direitos trabalhistas aqui. Mas não tem uma cadeira no nome da empresa. Então, assim... Meu Deus. Não tem uma poltroninha do avião. Foi tudo amarradinho, sabe? Então, assim... Realmente, faliu a empresa. E aí, eu me vi meio que... E agora? O que eu faço? Né? Eu continuo tentando ficar na aviação. A gente... A gente que eu falo, a empresa toda partiu pra outros processos seletivos de outras companhias. E eu também fui no bolo, né? Pra outros processos seletivos e consegui entrar numa outra companhia. Só que eu era... Na verdade, assim... Vou contar a história certinha, tá? Do início. Eu comecei trabalhando numa outra companhia. Trabalhei lá durante um ano e um mês. E aí, a companhia entrou em crise e eles fizeram demissão em massa. Então, foi por senoridade. Né? Os mais novos foram demitidos. E aí, logo depois, eles recontrataram. E seis meses depois, eles recontrataram, chamaram a gente de novo. Só que nesse período de seis meses, eu entrei na empresa que faliu. E aí, fiquei lá por dez anos. E aí, quando a empresa faliu, eu fui fazer processo seletivo. Na primeira empresa que eu trabalhava. E passei no processo seletivo. Só que, quando eu entrei lá muito nova, né? Eu tinha dezenove anos quando eu entrei. Eu era uma adolescente meio rebelde. Rebelde sem causa. Não, tinha causa. Mas, assim, né? Até tinha causa. Mas, eu acho que eu podia controlar mais as minhas emoções. Hoje, eu sou mais controlada. Eu tenho um senso de justiça muito apurado. E aí, eu fui arrumar a briga com pessoas que eu não deveria arrumar por conta dos outros. Né? Pra defender a amizade. E aí, essa pessoa era minha chefe. Dez anos depois, a pessoa virou minha chefe. E aí, 20 dias depois de contratada, eu fui demitida. É, o mundo capota, né? Exatamente. O mundo capotou. Só que, assim, é lógico, né? O meu mundo caiu ali. Fiquei, literalmente, sem chão. Enfim. E eu falei, o que eu vou fazer agora? E continuei tentando ficar na aviação. Porque, realmente, não acreditava que a confeitaria pudesse me dar alguma coisa palpável. Dinheiro, né, gente? Mas, você já tinha essa paixão, esse hobby. Já, já. Eu, por incrível que pareça, assim, a minha mãe, ela sempre levou a confeitaria como segunda renda. Então, ela era secretária executiva, assim, e levava a confeitaria como segunda renda. E fazia tortinha de limão, levava pro trabalho, e, enfim, vendia lá pro pessoal. E, quando eu decidi fazer o curso de comissária, a gente tava passando um perrengue financeiro. E aí, ela falou pra mim, Carol, eu não tenho condição de pagar o curso de comissária pra você. Falei, ah, vamos vender bombom. Aí, a gente começou a fazer bombom pra vender e pagamos o curso com dinheiro de chocolate. Então, hoje, eu falo que, assim, a minha carreira na confeitaria, ela, ela, foi meio que um plot twist mesmo, né? Eu comecei vendendo bombom, fui pra, 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 pra entrar na aviação. E aí, eu acho que eu fechei o meu ciclo na aviação e eu sabia fazer alguma coisa quando a empresa faliu e que eu me via, assim, sem nada, que era confeitaria, que era bolo. E aí, eu sempre gostei muito. Então, durante os pernoites, né, que a gente fala, o tempo que eu tava lá, eu, ah, vou numa confeitaria. Eu tenho um curso pequenininho aqui, assim. Ai, era bom demais. Imagina, tá em Paris? Vou fazer um curso de patisserie? Não, não ia em Paris. Não ia em Paris. Aí, eu ia pra Juazeiro do Norte. Não ia, não era Paris. Vou ver aqui um bolo de rolo, sabe? Maravilhoso, maravilhoso. É, mas eu gostava muito, assim, no Nordeste tem bastante coisa muito boa pra fazer. E, por incrível que pareça, as pessoas fantasiam muito voos internacionais. Eu fiz alguns. Mas, financeiramente, é legal você voar dentro do Brasil. Ah, é? É. E fora que volta pra casa, fora que você tá em casa. Então, assim, é bem melhor. O país é tão grande, né? Tão tem coisa legal pra conhecer. É, parece que, assim, você chega, por exemplo, vai, você vai pra Manaus, parece que você tá em outro país porque é uma cultura diferente. Aí, você vai pro Sul também. E aí, vai pro Nordeste também. Então, você tem aquela convivência de culturas diferentes, sabe? Mas todo mundo falando a mesma língua. Então, é legal. E aí, você sente o calor, assim, do Brasil. Você sente em casa. Exatamente. Você acha que essas culturas diferentes do próprio Brasil que você teve contato influenciaram no seu estilo de confeitaria? Totalmente. Totalmente. Porque, não só no Brasil, mas aí falando de mundo também, porque eu tive a oportunidade de conhecer alguns outros países, tanto na parte dos sabores, quanto na parte do estilo de trabalhar, assim, mais algo diferente, sabe? Então, eu acho que eu vi muita coisa e aí eu consigo meio que, ah, eu quero um bolo tema tal. Então, eu consigo trabalhar um tema que, ah, eu fui no museu tal e eu vi isso daqui, enfim. Acho que eu consigo trazer pra cá. Lógico que eu não tenho uma memória de elefante, né? Mas, assim, às vezes algumas referências a gente acaba guardando. E aí, eu consigo trazer pra dentro de uma decoração ou pra dentro de um sabor, alguma coisa. Não, deixa de ser uma profissão muito criativa, né? Exatamente. É o que inspira. É muito importante. Exatamente. E você já se via como empreendedora? Já tinha se imaginado, Carol, empreendedora? Nada, nada. Na própria aviação, a gente faz muitos amigos, o meu esposo é da aviação e o pessoal falava assim, às vezes eu entrava na cabine de comando e os comandantes viravam pra mim e falavam, o que você tá fazendo aqui, garota? Vai, vai fazer bolo, sabe? Vai fazer alguma coisa. Eu falava, vai, mas eu realmente não acreditava que a confeitaria pudesse me dar uma profissão segura, né? Financeiramente segura. E eu falava, enfim, não tô acreditando nisso. E aí, quando a empresa faliu, né? Quando quebrou, eu tive que botar, arregaçar as mangas e começar do zero ali justamente pra poder empreender. E a minha intenção era de fazer o salário que eu fazia no voo. Essa cara foi maravilhosa. Tipo, bobinha, né? E como é que foi? Você se surpreendeu pra... Eu me surpreendi no primeiro Natal. Porque foi assim, isso tudo aconteceu em junho, julho, né? Na verdade, a empresa fechou as portas em maio e aí o processo seletivo e tal, os 20 dias de trabalho, a demissão, julho. E eu fui tentando fazer o processo seletivo enquanto isso, mas já tava trabalhando com o bolo. E aí, o meu primeiro Natal, né? Que é a primeira data festiva, assim, pra confeitaria que é muito boa. Depois vem... Na verdade, primeiro vem Páscoa, mas depois Natal. E aí, eu peguei Natal. E aí, no Natal, eu já fiz o dobro do meu salário. E eu não tinha... Uau! Eu não tinha, assim, nem experiência. Eu fiquei noite sem dormir. Eu chorava de desespero porque eu acharia que eu não fosse dar conta. Porque, assim, eu não tinha nem experiência de, ah, isso aqui eu consigo fazer, isso aqui eu não consigo, né? Era o primeiro Natal. Então, a pessoa falava assim, ah, eu quero um Papai Noel descendo pela chaminé em formato de bolo. Eu, achando que, né, precisando de dinheiro, eu ia lá e aceitava. Claro, consigo fazer, com certeza. Dois minutos. E aceitava. Então, quando eu vi aquele monte de pedido, eu fiquei desesperada. E você tava sozinha pra fazer? Tava sozinha pra fazer. Não tinha ajuda. Assim, ajuda profissional. Mas peguei minha mãe, peguei meu marido e a sala do meu apartamento virou uma cozinha. E a gente fez ali, né? A ceia de Natal estava eu deitada tomando... Pede pra coluna que eu falei, eu não vou comemorar nada, né? Tipo, não dá. Mas já tinha feito ali. Eu falei, cara, dá pra trabalhar com isso direitinho. Eu só preciso agora ponderar, né? Ver os pontos que eu errei. Mas foi uma experiência muito boa, porque hoje eu não faço mais isso, né? De pegar um monte de pedido que eu não consigo atender. Mas eu falei, dá pra ter uma renda legal. E aí, isso foi em 2019, né? E a internet começou a pegar muito, né? De 20, veio a... Eu ia perguntar, como foi a divulgação já nesse primeiro momento? Foi já bem digital ou mais? Foi bem digital. Na verdade, são muitas histórias, né? Eu posso falar. A gente tá aqui é pra ouvir a sua história mesmo, então. Durante o meu período de aviação, em 2016, eu sofri um acidente no voo. Uma turbulência. Não fala isso. É. Morro de medo. Você tem medo de avião? Ah, eu fui só jogada na porta do avião. Meu Deus! Meu Deus do céu. É, porque a gente fica em pé, né? Então, assim, não foi aquela turbulência assim, meu Deus, o avião tá sacudindo. Mas qualquer balanço maior, você tá em pé, você acaba sendo jogada. Enfim, aí eu bati e fiquei só um ano de licença, porque eu fraturei o quadril. Meu Deus! É. Silvia sentadinha, te sinto segurança o tempo inteiro, pelo amor de Deus. Vai boboar daqui duas semanas, já tô... Vai no banheiro no chão. Sentadinha, de cinto. É. Mas é... É porque a gente fala assim, ah, tá balançando só um pouquinho e tal. Aí você desequilibra e dá um maior. E aí acaba machucando. Enfim. É... E aí nesse período, né? Eu já tava meio que mais recuperada, mas ainda não tinha aval pra voltar pro voo. Eu abri um canal no YouTube de receitas. Então, sempre tive a culinária ali bem presente na minha vida. E você sempre divulgou, então? Sempre divulguei. Não da forma que deveria, né? Porque profissionalmente, se eu falasse assim, nossa, se eu tivesse continuado com o meu canal hoje, eu ia tá assim, palmirinha. Ana Maria Braga. Mas eu fui fazendo devagarzinho, né? Então, já tinha ali... Eu já tinha um Instagram voltado pra essa parte de culinária, né? De cozinha. E aí, quando eu saí da aviação e realmente comecei a vender bolos, eu peguei esse Instagram e voltei a... Eu ativei novamente e voltei a postar nele. Então, já tinha ali uma chama, né? Uma faíscazinha. E aí, comecei a mostrar muito o meu trabalho. E acho que em 2020 a internet deu um boom, né? Porque a gente ficou com pandemia. Exatamente. E foi aí que as pessoas começaram. Carol, eu quero curso. Eu quero curso. Eu quero curso. Eu quero curso. As pessoas te demandaram isso? Demandaram isso. E aí, a gente tava no meio do lockdown. Não tinha muito o que fazer. Eu não tinha nenhuma experiência com online. E apesar de ter sido professora de educação infantil no... Quantas profissões, né? É! Então, é porque foi bastante coisa, assim. Acho que eu fiz 18 anos... De 18 a 19 anos e meio, em um ano, eu fiz faculdade de direito, né? Tranquei a faculdade. Aí, fui professora de educação infantil. Trabalhei numa loja de joias. Aí, depois, fui pra aviação. Mas, enfim. A minha formação do ensino médio, ela foi daquele curso normal de ser professora. Então, eu falava assim, eu preciso do presencial pra sentir ali a necessidade dos alunos, né? E aí, assim que deu uma brecha no lockdown, a gente abriu uma turma presencial. Uma não. Foram quatro turmas presenciais com dez alunos cada. Cada turma. Então, assim, lotou muito rápido. Porque as pessoas tinham aquela demanda reprimida, né? E aí, eu abri a turma e consegui sentir ali o feeling dos alunos, as dúvidas. E, acho que foi em março. Isso foi em dezembro de 2020. E aí, em março ou abril de 2021, a gente já começou as gravações do online. Legal. Era uma aula muito prática que você fazia. É. Todo mundo, cada um tinha o seu bolo. Cada um ia fazendo ali. Então, era mão na massa mesmo. Passava o dia todo. Literalmente. Literalmente. Passava o dia todo decorando, aprendendo as técnicas. E aí, isso me possibilitou abrir o online. Então, a gente foi trabalhando ali e o Instagram bem aceso. As pessoas estavam querendo bastante curso. Estavam acreditando bastante. Então, foi ali naquela época que deu meio que um boom. E foi muito difícil o processo de começar a ensinar? Porque você devia continuar com algumas encomendas também, né? Então, você se dividia entre você confeiteira e você professora de confeitaria, né? Até hoje, né? Uhum. Foi difícil porque, assim... Difícil, mas eu sempre fui muito de... Ah, tem que trabalhar, então vamos trabalhar direto, né? Mas de conciliar as duas coisas ao mesmo tempo ali, às vezes... O que eu fiz no curso para tentar dar uma amenizada na carga de trabalho? Eu pegava bolo de cliente, que eu queria ensinar a técnica. E aí, falava assim... Então, agora eu vou fazer o bolo do cliente gravando. E aí, eu passava isso para os alunos e falava... Olha só, esse aqui é um bolo de cliente. Ele pediu assim, assim, assado. E isso acabou que gerou para eles uma confiança muito grande. Porque eu estava fazendo exato... Eu estava gravando exatamente o meu dia a dia no ateliê. Então, ensinando para eles. E exatamente o que você vende, né? Você não estava fazendo uma coisa mascarada que aí embaixo não é bolo, é isopor, tá? Exatamente, exatamente. Então, era tudo para cliente. Só estava ali arrumadinho, uma câmera. E a gente fazia e o entregando. Então, foi a forma de eu conseguir conciliar ali alguns bolos. Outros não, eu tive que fazer para gravação mesmo. Mas outras vezes não tinha muito o que fazer. E aí, eu fazia isso. E isso gerou uma confiança neles muito grande. Porque a Carol realmente ainda está vendendo. Ainda está ali com o cliente. Então, ela é gente como a gente. Passa o perrengue que a gente passa, né? O cliente faz reclamação. Então, o bolo pode cair. Nunca aconteceu, graças a Deus. Eu caio, né? Eu derrubo tudo. Mas o bolo está em pé. Ainda. Vai seguir. Vai bater na mesa aqui. A produção vai me reclamar, mas... Desculpa, a produção bate junto. E quando você passou para o digital, né? Essa parte de ensinar. O ensinar presencial. Indo para o ensinar digital. Quais foram suas primeiras percepções? Assim, imagino que você ganhou uma escala absurda, né? Você disse que começou com turmas de 10 pessoas. E aí, a gente... Não tem limite. Exatamente. Assim, na primeira turma foi muita gente. Eu falei, meu Deus, e agora? Né? E parar para dar o suporte a todo mundo. Eu gosto de... Eu sei que é bastante gente. Às vezes, você queria acompanhar de perto. Isso é meio que assim, ah, cadê os meus pintinhos, sabe? Eu preciso ver. Então, eu tento acolher o máximo que eu posso. Mas eu hoje tenho noção de que realmente não dá para fazer isso com todo mundo. Então, foi um pouco mais difícil, né? Sair do presencial ali e falar, peraí, você está com a mão torta, não está fazendo certinho, do que ir para o... Que é uma profissão manual, né? Exatamente. Ir para o digital e a pessoa fala assim, ai, eu botei bolo para assar e não deu certo. Pode ter acontecido tanta coisa. O seu fogão pode ser ruim, o gás acabou, sei lá. E eu não vi, então eu tento ali, vamos lá, vamos tentar saber o que aconteceu, né? Às vezes, nem a pessoa não sabe explicar. E eu aprendi muito também, tanto no online quanto no presencial, é que às vezes a pessoa está errando e não sabe o que está errando. Então, ela vê o erro, ela faz o erro ali com frequência e não sabe o que está errando. Então, como é que eu vou adivinhar? E aí, eu comecei a pedir vídeo. Vídeo para os seus alunos. Vídeo para os meus alunos. Então, ó, me manda um vídeo do seu processo. E isso gerou uma confiança neles também muito grande, justamente porque eu estava acompanhando, sabe? Porque aí eu falava, ó, isso aqui você fez errado. E aí, eu pedindo vídeo e vendo os erros deles, né? Às vezes eram erros constantes, assim, de vários alunos. E aí, eu consegui, ali hoje eu já vejo, ah, Carol, o meu bolo aconteceu isso, isso e isso. Eu falava, porque provavelmente você fez isso, ou isso, ou isso. Você fala, ah, tá, eu fiz isso aqui, então eu não vou fazer mais. E você já absorve no conteúdo também, né? Já entendendo onde os alunos erram, sempre aquilo vira uma melhoria para o seu conteúdo. Exatamente, exatamente. E aí, esse primeiro curso, a gente deixou ele lá por, acho que um ano e meio, mais ou menos. E eu sou meio, assim, não sou, não tenho aversão a marketing, tá? Eu, inclusive, sou bem marqueteira, mas eu faço, às vezes, um marketing mais velado, sabe? Assim, tentar... Mais soft. Mas, é, exatamente. E aí, o que que eu fiz, na verdade? Eu achei que o curso já estava, assim, eu sempre gostei muito de estudar. Então, eu achei que o curso já estava meio que, ó, já tem bastante coisa nova, acho que a gente já pode dar uma pausa, sabe? E estava com aquele marketing mais pesado, que não estava me fazendo tão bem. E aí, aconteceram algumas coisas na vida, né? Eu engravidei e meu bebê, meu primeiro bebê nasceu prematuro, enfim. E aí, eu passei um mês, eu falei que eu me dei um mês, assim, de, tipo, preciso me recuperar, né? Ele não se... Ele não... Não sobreviveu. E aí, isso foi em dezembro de 2021. Foi tudo muito rápido, né? Assim, tudo muito intenso. Ele não sobreviveu. E aí, quando foi em fevereiro, eu estava com o dinheirinho guardado. E eu falei, quer saber? Não vou ficar na cama chorando, né? Eu tenho todos os motivos para isso. Mas eu não sou uma pessoa de que, ah, eu vou ficar me lamentando o tempo todo. Eu acho que, assim, não é ser fria, sabe? Mas a vida continua. Sim. E aí, eu falei, eu vou para Paris. Né? Eu vou, né? Eu vou para Paris. Falei, vou estudar, vou investir, vou investir em mim. Eu acho que, assim, eu preciso estar bem comigo mesma, sabe? Até se eu precisar engravidar novamente, eu preciso mentalmente estar bem comigo mesma. Perfeito. Então, eu tenho que investir em mim. E aí, eu apliquei para uma escola francesa, para Ferrandi, né? E aí, eu falei, eu não vou passar. Eu tenho sempre aquela coisa, assim, de, tipo, de auto-sabotar. Síndrome da Fustão. Tempo todo. Tempo inteiro. Eu não vou aplicar isso aqui, eu não vou passar mesmo, está tudo certo. Né? Não vou gastar meu dinheiro, está tudo certo. E aí, apliquei. Eles demoraram para responder. E eu falei, como eu não vou passar? Eu vou gastar esse meu dinheiro aqui, que eu vou para o Canadá, então. Ai, meu Deus. E aí, eu fui lá e entrei em contato com uma professora de bolos. E aí, eu falei, ah, eu quero passar uns três dias aí aprendendo com você. Ela faz uns bolos bem, bem crazy, assim. E aí, ela falou, ah, eu tenho vaga para abril. Isso foi em fevereiro, finalzinho de fevereiro. Eu falei, tá, né, abriu em cima da hora, a passagem deve estar o olho da fuça. Ah, vamos embora. E aí, fui para o Canadá. E aí, fiquei três dias lá, assim, fazendo um intensivão com ela. Voltei com a cabeça explodindo de ideias. E aí, quando eu voltei, a França me respondeu, dizendo que eu precisava estar em junho. E o seu dinheiro estava todo lá no Canadá, todo lá no cara, todo dólar. Dólar canadenses. Dólar canadenses, com a cara da Elisabeth. E aí, eu falei, o que eu vou fazer? Vamos trabalhar, né? Porque eu não vou deixar Paris, assim. E você tinha dois, três meses, né? Dois, três meses. Na verdade, eu tinha um mês. Para se preparar antes. Sim. Eu tinha que chegar lá com tudo pago. E eu tenho uma amiga que mora lá, então, assim... Um gasto a menos. Um gasto a menos. Ela falou, não, amiga, você pode ficar aqui em casa, eu vou te receber e tal. Eu falei, ai, menos uma coisa. Aí, eu falei, tá, eu tenho que pagar a escola. E aí, comecei a trabalhar muito, assim. No ateliê mesmo, também. E eu falei, bom, a escola está paga, vamos embora. Eu não vou deixar essa oportunidade passar. E aí, fui para Paris. E eu falei, pensei, cara, eu estou na Europa. Eu tenho alunos do mundo todo, porque o online me proporcionou muito isso. São todos brasileiros em países diferentes ou outras nacionalidades? Tem outras nacionalidades também. Legal. Que falam português. Mas a gente já está mexendo ali para fazer legenda no inglês. E para gravar um curso no inglês também. Que legal. Legal. E aí, eu falei, bom, turma em Lisboa, presencial. Aí, a gente abriu duas turmas em Lisboa. Porque, assim, Paris, eu acho que seria muito caro, né? Para as pessoas irem. Portugal acaba sendo mais viável, até porque tem muito brasileiro que mora lá. Então, abri turma presencial, por conta do online, né? Abri turma presencial em Lisboa. Então, saí de Paris, fui para Lisboa. Aí, dei aula lá. E aí, o pessoal da América do Norte, né? Ficou assim, como é que você vai para a Europa e não vem para cá? Como assim? Espera aí. Então, eu falei, ah, então tá, né? Vocês estão insistindo tanto. Então, eu vou. Então, eu vou. Legal que sempre tem uma demanda puxando a sua oferta. Verdade, verdade. Realmente falando, faz um doce para mim, faz um bolo para mim, me ensina, faz um curso. Exatamente. E aí, em outubro, ó, em abril eu fui para o Canadá, em junho para Paris. E aí, em outubro eu falei, ah, quer saber, gente? Não estou fazendo nada, vamos abrir uma turma em Nova York. Aí, abri uma turma em Nova York. E o que eu fiz, né? Eu vi um curso que eu queria fazer lá. Aí, fiz o curso e abri a turma. Então, eu sempre fui assim, ah, vou estudar e vou dar aula, né? Conciliar as duas coisas. Então, tudo isso por conta do online. Mês que vem, a gente está indo para Boston. Olha só. Fancy. Fancy, muito fancy. E para dar aula também para o pessoal presencial em Boston. Muito legal. Então, e nesses cursos que você faz, você é professora e também ainda gosta muito de ser aluna, né? Como você escolhe o curso que você vai fazer, uma técnica que você quer aperfeiçoar? É, eu vou observando, sabe, assim, os professores, as coisas diferentes. Eu gosto do diferente, né? Do que chama atenção. Então, assim, a gente tinha uma confeitaria mais clássica aqui no Brasil, assim, daquele bolo de pasta americana com a bolinha, a perolazinha. E eu gosto, acho. Seco. Às vezes, para aguentar a pasta. Exatamente, tipo isso. E aí, eu falei, cara, eu acho que a gente pode entrar com uma decoração mais moderna, mantendo o clássico ali, né? E o clássico elegante, mas dá para entrar com uma decoração mais moderna. E eu tenho uma galera com a mente muito, eu falo, gente, o que passa na cabeça dessa pessoa para poder pensar numa coisa totalmente diferente e botar isso num bolo? E aí, eu vou procurando, assim, de referências e falo, ó, quero aprender com essa pessoa aí. E aí, entro em contato, se tiver disponibilidade, ou faz no online, né? Porque também existe a possibilidade de fazer ali no online. Ou se eu posso ir, eu vou lá e ir no presencial. E isso, assim, traz um retorno para mim muito grande de confiança dos alunos. Então, quando eles veem que eu estou estudando, né? Eles falam, ah, a Carol está se aperfeiçoando, peraí, eu preciso aprender com ela coisas novas também. Então, é meio que um ciclo, sabe? Você vai refletindo no seu conteúdo tudo de novo que você está aprendendo, né? Exatamente. E como é que você se divide para fazer tudo isso? Porque você tem as suas entregas de confeiteira, você tem que montar aula, você vai estudar. Como é que você se organiza? Eu sou mãe, né? Você é mãe de um ano. Então, é, não sei, meu olho está tremendo. A pá, pobre, pulando. Mas, hoje eu tenho uma pessoa que me ajuda muito no ateliê, né? Ela faz a parte mais de cliente, então ela faz as massas, né? Deixa os bolos montados e eu consigo focar mais na parte criativa. Então, deixo finalização de decoração para mim. Isso já me ajuda muito, né? Os alunos, eu tenho ali muito contato com eles pelas redes sociais. Então, a gente vai se falando ou pela própria plataforma. Hoje, minha filha já está um pouquinho maior, né? Está com um ano, então ela já vai para a creche. Então, já consigo meio que organizar as coisas melhor. Mas, é puxado. Então, assim, eu tenho, tipo, durante esse último ano, eu tive uma rotina de, tipo, meu marido, ele trabalha na aviação de helicóptero. Então, ele voa até o pôr do sol. Que bonito. Ficou meio poético isso, né? Ficou, né? Eu imaginei isso. Para dentro do oceano. Para a plataforma de que eu falo. Zero poético, né? Vamos continuar no romantismo. E aí, ele chega em casa mais ou menos de seis horas, sete da noite. Aí, ela dorme e eu vou trabalhar. Então, eu fiquei um ano nesse período aí trabalhando meio que de sete a uma da manhã, de sete à meia-noite, no ateliê que não é na minha casa, né? É próximo, no mesmo quarteirão, mas é, não é em casa. E agora que eu estou conseguindo melhorar aí os meus horários. Então, foi puxado. Mas, eu sabia que seria assim. Eu falei, vou ficar tremendo durante um ano, né? Se prepara fisicamente, mentalmente, por mais... Assim, não vou falar que eu não surtei, não. Tipo, umas três vezes por dia vem os surtos aí. Mas, né? Eu falei, bom, eu me propus a isso, então... Eu sei que vai passar. Tem, eventualmente, momentos de pausa também, né? De respiro, né? Sprints. Tem, tem. Só que, assim, essa semana, eu... Enfim, tem uma pessoa que está me ajudando em casa também. Tudo começou agora, né? Dia primeiro de... No início do mês, desse mês. E aí, a Helena começou na creche. Uma pessoa começou direto lá em casa. E aí, eu falei... Estava conversando com uma amiga minha no WhatsApp. Eu falei, nossa, eu estou aqui sentada na frente do computador, no escritório, sem fazer nada, enquanto a minha filha está na creche. E a minha ajudante está fazendo o meu almoço. Dois minutos depois, aí vem uma mensagem que... Ah, você precisa estar em São Paulo, tipo... Amanhã, para um segredo. A paz acabou ali. É, a paz acabou ali. Deu novo o que eu falo. Enfim, a paz acabou ali. Eu falei, caraca, malandro. Eu ia passar essa semana inteira de madame sem fazer nada. Eu já tinha me programado para fazer nada. Eu só tinha um compromisso. Mas, falei, não, então vamos embora, né? Parece que a pessoa não pode parar. Não pode. Eu falei, deixa eu curtir uma hora de madame mais um pouquinho, só. E vamos embora, vamos trabalhar. E é isso, assim, eu estou... Vou aceitando as coisas, sabe, assim, de acordo com o que eu vejo que dá. Mas, eu não paro. Nos cursos gravados, você tem pessoas para te ajudar nos seus cursos online? Eu tinha uma equipe. Uma equipe. Tinha. Agora, eu tenho eu-keep. Eu-keep. Não está legal. Mas, assim, no primeiro curso, antes de eu regravar, eu tinha uma equipe toda com tráfego, com copy, com uma pessoa que fazia as edições. Só que estava no modelo, não que eles estivessem errados, mas estava no modelo que não estava compatível com o que eu queria no momento. Entendi. Então, assim, eu estava ali e não era eu, sabe? Eu gosto de falar abertamente, espontaneamente. Então, ler um teleprompter, nada contra. Mas, assim, eu acho que a copy tem que ser feita da forma que eu gosto de falar. E eu vou ali no espontâneo, sabe? Então, aquilo ali estava... Provavelmente, é isso que te trouxe nesse lugar que você chegou, né? A sua unicidade, né? Exatamente. Exatamente. E as pessoas perceberam isso. Falaram, Carol não é mais Carol. Então, antes que desse muito ruim, eu falei, eu vou parar com o curso. Foi nessa época de Paris, né? Falei, eu vou parar com o online. A gente abriu a última turma daquele curso, eu estando lá em Paris mesmo. E aí, eu dei um recesso ali de mais ou menos sete meses. Acho que foi de junho a janeiro. Que aí, eu engravidei novamente. Cheguei de Paris, né? Fui comemorar. Leitron. Estava grávida. E aí, assim, o início da minha gestação não foi complicado. Eu tive uma gestação ótima, graças a Deus. Mas a gente fica assim, eu enjoei de Instagram, enjoei de internet. Então, foi ótimo eu ter realmente parado. Porque eu não queria mais abrir internet. Então, eu fiquei ali uns quatro meses, meio que no off. E aí, grávida, eu ainda falei para o meu marido. Eu falei, cara, eu quero regravar o curso. Porque eu tenho muita coisa legal para poder ensinar, para poder falar para as pessoas. Só que aí, eu conversei. Era uma amiga minha que gravava para mim. Eu conversei com ela. Falei, cara, você vem da sua casa para a minha, para o ateliê. Demora aí mais ou menos uma hora. E eu não consigo mais ficar em pé. Até hoje, eu manco do quadrinho. Do acidente, né? Do acidente. E hoje, eu brinco, assim, de verdade. Eu falo, nossa, eu vou ter que correr. Falo, calma, eu sou manca. Espera. Eu levo super na brincadeira, sabe? Tipo, pode fazer todas as brincadeiras possíveis. Porque, realmente, não tem o que fazer, gente. Enfim, eu falei, eu não vou conseguir muito tempo em pé. Com uma barriga pesada. Eu já estava com sete meses ali. E aí, eu virei para o meu marido e falei, olha, a gente sabe editar. A gente tem programas em casa. A gente tem câmera. A gente tem duas câmeras boas. Tem os equipamentos. Tem tudo lá. Você grava para mim? E aí, ele falou, tá, eu estou de folga. Vou gravar. E a gente foi gravando ali, aos pouquinhos. Então, um dia, eu fazia uma receita. Outro dia, eu fazia outra. E fui gravando aos pouquinhos. Porque era um quarteirão. Então, eu falava, ah, hoje vamos gravar um bolo de baunilha. Ah, hoje vamos gravar essa decoração aqui. No final das contas, a gente já tinha mais de 120 aulas gravadas. Uau! E aí, eu falei, tá na hora da gente fazer um lançamento do 2.0. Um curso novo. E aí, a gente foi e abriu o lançamento, né? Enfim, para os alunos novos e para os antigos também. Para quem queria atualizar o curso. E aí, foi esse curso que a gente está com ele. E, assim, está super atual ainda. E, tá, graças a Deus, assim, o retorno, o feedback está sendo muito positivo. Justamente porque eu consegui ser eu. Sabe? Estava eu, meu marido. E é quando ele não conseguia ir gravar. Eu simplesmente entrava sozinha no ateliê. Apertava o play da câmera. E falava tudo o que eu estava com vontade de falar. Então, assim, estava ali sozinha, gravando para a câmera, conversando com os alunos. E isso trouxe uma credibilidade, uma proximidade muito grande. Porque problemas de cair o bolo. Então, eu falava tudo, sabe? Tudo natural, né? Tudo muito natural. Então, é um curso que, assim, graças a Deus, a gente está tendo feedbacks muito positivos. Que legal. E hoje, quantos alunos já? Você já teve ao todo? Vixe. Muitos? É. Assim, acho que está na faixa de 4 mil. Uau! Meu Deus! É, juntando todos os cursos. Porque aí, teve um curso de sobremesa. Dois cursos de sobremesa. Eu também regravei o curso de sobremesas, né? Eu tenho um curso pequeno, Pocket, que eu botei para sobremesas de Natal. E aí, eu falei, eu fui para Paris, né? Meu bem. Então, vamos regravar esse curso também. Vamos. E aí, coloquei um curso de sobremesas mais atualizados, com algumas receitas que a gente fez na escola. Então, aí, fiz uns cursos pequenos com algumas decorações diferentes. Então, acho que juntando tudo ali, eu não parei para contar, mas... 4 mil é muito. É muito. E eles conseguem se ajudar em comunidade? Porque você falou que você pede para eles mandarem os vídeos, para você ir ajudando a refinar a técnica. Entre si, eles se ajudam também? Alguns, sim. Eu ainda não consegui colocar todo mundo... Abri a comunidade agora nova, né? Estou sabendo. Está muito chique essa Hotmart. Está muito chique. Comunidade do Hotmart Club. Aham. Chiquei. Eu não consegui ainda parar para poder fazer isso, mas farei. Mas tem muitos alunos que se conhecem. Então, e que sabem... A gente tem uma interação muito grande na rede social também. E aí, eles se ajudam ali. Falam, ah, Carol, não conseguiu me ajudar. Já falei com fulano que sabia isso daí. Então, já me resolvi, sabe? A gente tinha um grupo no Facebook do curso antigo. E aí, eles jogavam ali as dúvidas. Mas, como assim, o curso já expirou. Eu falei, vou deixar aqui. Mas, enfim, eles já não estão mais jogando lá. E aí, o curso novo, eles já estão meio que se ajudando pela rede social mesmo. Já se conhecem. Apesar de ser muita gente, eles são bem unidos. E aí, eles se ajudam por ali. A gente já está comendo o Hotmart Club. Muito legal. E, Carol, aproveitando que a gente está falando dos seus alunos, né? Desses 4 mil alunos, que, como a gente disse, é muita coisa, é muita gente. A profissão que você ensina acaba tendo um potencial transformador muito grande na vida de quem aprende com você, né? Tem alguma história legal que, enfim, que você tem orgulho, que você gosta de contar? De alguém que teve uma transformação. Olha, eu tenho várias outras, né? Mas, assim, quando você perguntou, me veio ela na mente. Uma aluna da minha primeira turma presencial. Ela tinha lá 17 para 18 anos ou 18, bem novinha, sabe? Mas, assim, você olha para ela. Não que ela tenha a aparência de mais velha, mas ela já tem uma maturidade, sabe? E ela foi lá, fez o curso comigo. Aí, depois, eu abri uma turma presencial de macarrão. Ela também foi fazer o presencial de macarrão. Macarrão. Sério? Eu estou aguando aqui a conversa inteira. Macarrão não trouxe. Mentira, eu trouxe, mas é comigo. Ah, não, Carol. Então, não. Vamos ter que gravar outro. E aí, ela foi minha aluna online também. Eu abro e falo assim, hoje eu vou ensinar vocês a como piscar. Ela está lá, né, primeira aluna. E ela, eu estava viajando e ela me mandou uma foto de uma chave. Eu falei, o que é isso, Anny? Aí, ela falou assim, abri minha primeira loja. Uau, legal. Então, assim, ela hoje está com uma loja, né, com uma confeitaria. Que incrível. E está fazendo super sucesso. Então, assim, tem outras alunas também. Esse momento deve ser sensacional, né? É muito legal, é muito legal. Tem uma aluna em Rio das Osteiras, que é a região oceânica ali do Rio, né. A região dos lagos do Rio. E abriu também agora uma outra loja de cookies, enfim, com um vienacente, a loja dela. Eu falei que eu preciso viajar para lá. Meu Deus do céu, são uns croissões, assim. Ai, Jesus. Não dá, sabe? Então, assim, ver essa realização dos alunos, né. Ver que eu fiz parte de alguma forma. E até os pequenos detalhes. Às vezes, eles me mandam uma foto de um bolo. Fala, cara, eu venci na vida a conseguir fazer um bolo de cinco andares ali diferente. E eu falo, caramba, eu tenho responsabilidade nisso. Que legal, né. Então, é um retorno emocional também. Eu acho que é um suporte emocional para mim. De, tipo, o que eu estou fazendo, todo esse meu esforço de trabalho, de virar madrugada, de estudo, está valendo a pena. Então, estou fazendo bem para eles. E eles estão fazendo bem para mim, assim, de realmente ter um feedback positivo. Que incrível. Muito legal. E seus alunos, então, você tem alunos que viram empreendedores também, abrem próprios negócios. Mas tem gente que faz por hobby também? Tem, tem gente que faz por hobby. Tem avós, né. Tem, na verdade, eu tenho clientes que falam, assim, seu bolo é muito bom. E eu estou indo morar fora. E eu não consigo mais comprar. Agora eu vou virar sua aluna. Ai, que legal. E aí, virou minha aluna. Bebou todas as minhas receitas e faz. Eu tenho uma cliente que mora em Manaus e que ela faz medicina, enfim. Mas ela é minha aluna e faz lá os bolos. A mãe da minha maquiadora. Eu faço maquiagem com ela, enfim, quando precisa. E ela falou, ah, eu gosto muito das suas receitas e vou comprar o curso. Então, tem ali de todas as, né, de todos os ramos. Minha prima, por exemplo, falou, Carol, eu preciso saber o seu panetone. Eu faço um panetone de limão siciliano com blueberries. Ai, meu Deus. É, eu tenho uma história com limão com blueberries que, assim, eu fiz um cookie, eu faço bolo. Então, eu tento jogar esse sabor que eu gosto muito para todos os preparos. E aí, eu criei um panetone de limão com blueberries que é, assim, surreal. E todo mundo ficou muito curioso para poder provar. E aí, eu botei ele nesse curso de sobremesas. E, enfim, minha prima falou, eu quero comprar o curso. E aí, comprou e está fazendo, porque também não mora perto, né, não pode comprar no ateliê. Então, tem pessoas que compram para empreender e tem pessoas que compram simplesmente por hobby para poder fazer em casa. Isso é muito legal também. Isso é muito, mas... E você vê que você precisa fazer diferenciação de conteúdo de acordo com o objetivo? Então, se a pessoa quer virar empreendedora, você aproveita para dar um toque de negócios ou não? Você foca na paixão por confeitaria mesmo? Foco na paixão por confeitaria, mas, por exemplo, durante a aula... Eu falo para caramba, né? Então, assim, imagina, só um pouquinho. E aí, durante a aula... E falo rápido, desculpa. Aí, a minha amiga fala que não dá para me escutar no... Não, está tudo ótimo. No 1.5, no 2.0 no WhatsApp, porque senão vai... Enfim. Mas, durante a aula, eu falo, olha, se quiser fazer em casa, porque eu sou a minha primeira cliente. E não estou falando demagogia, clichê, nada disso. Eu como tudo o que eu faço. Eu preciso parar de comer o que eu faço, porque eu preciso voltar a caber nas minhas roupas. Mas, eu sou a minha primeira cliente. Eu gosto do que eu faço. Então, antes de fazer para vender, eu vou fazer em casa. E aí, eu jogo isso também, assim, para quem está comprando para fazer em casa. Então, se você está comprando para fazer em casa, você vai fazer isso aqui. Se você está comprando para vender, você vai fazer isso aqui. Então, na própria aula, conforme eu vou falando e fazendo, eu já vou direcionando... Ah, se você for fazer para em casa, você vai fazer isso. Você vai guardar dessa forma. Se você for para vender, você vai guardar de outra forma. Então, eu tento direcionar ali mesmo, na aula. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Carol, e uma coisa que a gente comentou bem no início, né? Que você se destacou muito na Black November. Porque você tem alunos muito engajados. Imagino que isso tenha gerado um impacto também, né? Black November, para quem não conhece, é uma campanha que a gente faz todo novembro, né? A gente sabe que é um momento aí de Black Friday, que as pessoas já estão acostumadas a consumir. Elas procuram, elas economizam para comprar algo naquela época, que elas sabem que tem promoções. Como é que foi para você fazer parte? Olha, eu sou, como eu falei, eu sou meio, assim, com marketing, né? Então, eu fiquei meio... Falei, cara, eu vou fazer ou não vou fazer? Vou fazer ou não vou fazer? Mas as próprias pessoas, os próprios anos falaram, como é que você não vai fazer nada? Então, eles pediram muito, sabe? Eu tenho realmente uma galera engajada com o curso. Eu falo, ah, hoje eu vou ensinar como você pintar a unha de buttercream. As pessoas vão querer saber, né? E aí, eu falei, bom, vamos pensar numa forma que não fique aquela coisa de, tipo, você precisa comprar. Mas, sim, você precisa comprar, né? E aí... Achar esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio é... Assim, eu sou muito chata com isso. Então, eu sempre vou pensando em alguma forma de dar recompensas a quem está comigo durante muito tempo. E eles percebem muito isso, sabe? Pode ser financeiramente não tão legal no primeiro momento, mas eles estão ali comigo engajados. Então... Que tipo de recompensa eu fiquei? Por exemplo, eu lancei, na Black November, eu lancei um curso novo de um bolo. Eu gosto de fazer carrossel. Sou apaixonada por carrossel. Então, eu fiz um bolo em formato de carrossel. E aí, quem comprasse o curso, que já era meu aluno, ganhava essa aula no carrossel. Uau! Então, assim, eu gravei alguns cursos, né? E dava um... Um bônus. Um bônus pra ele. Legal. Né? Algo que, assim, realmente fosse um bônus de verdade, né? Fala, caraca, peraí. Esse curso vale muito. Tanto que depois esse curso foi vendido pelo mesmo valor do meu curso inteiro. Então, eles viram que era um bônus bom, sabe? E aí, na Black November, a gente abriu tudo. Todos os cursos que eu já tinha feito. Um curso de decoração, um curso do carrossel, o curso grande, o curso de sobremesas. A gente abriu tudo. E quem comprasse dois, por exemplo, ganhava um valor em desconto, enfim. Ou quem era aluno já e renovasse o curso, ganhava o curso do carrossel. Vocês chegaram a fazer, tipo, um pacotão de todos os cursos também. Legal. Essa estratégia veio da sua cabeça ou... Da sua cabeça? É. Porque até hoje... Essa estratégia é uma estratégia de marketing, né? Sim. Só que é um marketing super legal, super honesto. Exatamente. Eu acho que todo tipo de marketing acaba sendo honesto. A não ser que você esteja vendendo alguma mentira. Enfim, a gente não estava. Mas eu entendi que o meu público, ele não gosta daquela coisa, assim, do marketing muito pesado. Uhum. Eu não me importo. Hoje eu sei o que a pessoa está falando, eu sei o que ela está falando para vender. E se eu me interessar pelo produto, eu vou comprar, independente se ela está falando, enfim, X ou Y. Mas tem muita gente que ainda não tem essa maturidade de entender que o marketing precisa ser feito. E o meu público é um público que gosta muito do marketing mais leve, sabe? Que não entende muito aquela coisa muito pesada. E a gente fez tudo no orgânico. Uhum. Sem tráfego. Até hoje eu não estou com tráfego. Mas, assim, eu sinto que eu preciso investir no tráfego, né? É algo que talvez eu tenha alguns traumas do passado. Uhum. Mas eu preciso de um tráfego que realmente ande junto comigo na mesma linha. Porque tem bastante coisa ainda para crescer. Mas deu muito certo no orgânico. Então, a gente está indo por esse caminho mais devagarzinho. Muito bom. E o que você está vendo de próximos passos para o seu negócio e para você? Olha, tem um segredo. Opa! Spoilers. É, um spoiler aí que eu acho que vai rolar. Então, acho que vai ser muito bom. Mas eu sempre vejo, fora isso, né? Eu sempre vejo estudos. Então, eu tenho ali uma meta nos próximos meses de monetizar. Lógico, para mim, né? Porque eu sempre vou ali ao que eu ganho. Então, tem ali separado para a empresa. Para reinvestir na empresa. E para reinvestir em mim, conhecimento. Então, eu tenho ali uma meta de ir para Vegas. Passar sete meses. É, certamente vocês vão saber quem é com a Mauri Guixão. Que é aquele que faz aquelas esculturas de chocolate. Ah, sim. Eu vejo muito no TikTok. Isso aí. E aí, ele tem um programa de sete semanas lá. Então, é a minha próxima... Meu próximo objetivo é ir para lá e estudar com ele. Aí, preciso encaixar a agenda, né? Então, eu acho que, assim... As pessoas vão olhar e falar... Caramba, a Carol está estudando com um cara que é super referência. E aí, a gente volta e consegue aplicar isso em cursos online, né? Em cursos presenciais. Em trazer, na verdade... Trazer aquele curso para quem não pode ir para lá. Então, eu acho que é isso. Muito legal. Para quem ainda não te conhece... Onde que as pessoas podem te acompanhar? Quais são as redes sociais da Carol? Bom, meu Instagram é... DesucreboTiqueChique. Chique. Então, eu vou esquecer com você, né? Vou ter que soletrar, porque é T-H-E do D, de inglês. Desucre, né? E o Boutique. Então, DesucreboTique. Ainda não estou no TikTok, preciso ir, né? E o meu YouTube também é DesucreboTique. Então, é isso. Estou no Instagram. Mas me acompanha por lá. Daqui a pouco eu vou migrar. Vou migrar, não. Vou adicionar o TikTok à minha rede social. Uma coisa de cada vez. Acho que eu falei pra caramba. Então, tem muita coisa para fazer. Então, vamos devagar. Mas eu vou para lá. Por enquanto, estou no Instagram. Muito bom. Silvia, vamos aproveitar que a Carol está aqui também. Vamos pedir uma coisa para o pessoal que está acompanhando a gente. Verdade. Que é para todo mundo interagir bastante aqui nos comentários. A gente vai escolher o melhor comentário. Ai, deixa eu... Vamos fazer diferente? Em vez de ser o melhor comentário. As pessoas colocarem o doce favorito. O que você acha? Ai, gosto. E aí, o doce mais inusitado. Mas tem que ser de verdade. A gente vai inventar uma compota de alguma coisa aí que você não gosta. É. A compota de salmão. Conta, então. Pode ser o doce favorito. Contem aí pra gente. Que aí vocês vão poder ganhar um kit do cast, né? É isso aí. Eu vou ganhar também, gente. Claro. Ah, eu acho que era possível, né? Eu falo assim, você não precisa ir lá comentar. Mas comenta lá também pra gente o seu doce favorito. Qual é o seu doce favorito? Difícil, né? Difícil. Eu sou... Eu tenho ascendente em Libra. Eu sou Libra. É. Eu não entendo nada. Não sei o que isso significa. Indecisa. Indecisa. Então, assim, hoje eu gosto de uma coisa. Amanhã eu estou gostando de outra. Mas ali não deixei de gostar daquilo lá. Então, não sei. Mas sempre com limão siciliano. E blueberry. É, então. Eu gosto dele. Pode ser o meu favorito. Mas eu tenho outros ali também que eu gosto. Então, prefiro não deixar ninguém com esse mundo. Então, bom. Então, contem aí pra gente qual que é o doce favorito de vocês. A gente vai escolher a resposta que vai poder ganhar um kit do Hotmart Cast. Foi um prazer, Carol. Silvia. Foi um prazer. Muito bom também ter você aqui. Obrigada. 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 Foi um prazer essa conversa, Carol. Ah, é um prazer. Foi muito bom te conhecer. Foi literalmente dar um prazer do paladar. Paladarzinho bom. Foi história inspiradora. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Foi um prazer todo meu. Assim, espero voltar, né? Contar mais histórias. Desculpa se eu falei pra caramba. A gente tá aqui é pra isso. É pra falar e pra contar histórias. Eu vou botar um microfone na minha frente e eu tô falando. Ainda bem que eu não cantei, né? É, mas obrigada, gente, pelo convite. E tô à disposição. Muito bom. E você que tá acompanhando, não esquece. A gente tá aqui toda segunda, toda quarta, com novos episódios do Hotmart Cast. E deixe muitas histórias incríveis assim como a da Carol. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.